Ashtavakra diz, abandone o desejo que é o inimigo, abandone a prosperidade que nasce das maldades e das boas obras, seja indiferente. Considere amigos, terras, riqueza, casas, esposas, presentes e toda boa fortuna aparente como uma exibição passageira, como um sonho que dura de 3 a 5 dias. Onde há desejo, há mundo, seja firme em não apego, seja livre do desejo, seja feliz. Escravidão e desejo são a mesma coisa, destrua o desejo e seja livre. Somente por se separar do mundo alguém realiza alegremente o eu. Você é o único, a própria consciência, o universo não está ciente nem existe, mesmo a ignorância é irreal, o que resta saber. Apegado como você esteve a reinos, filhos, esposas, corpos, prazeres, vida após vida, ainda assim eles agora estão perdidos para sempre. Prosperidade, prazer, ações piedosas, pasta, na floresta sombria do mundo a mente não acha repouso. Por quantas vidas você fez trabalho duro, doloroso, com corpo, mente e fala, é hora de parar.